A você que está chegando aqui no canal, deixe seu like aí Se inscreve aí se ainda não for inscrito E é claro, ativa o chocalho aí para não perder os próximos vídeos Esse é o vídeo aí da carreira número 26 São 26 carreiras aí do Boi Bodim que está invicto Essa corrida aí aconteceu no sítio Faustina, em Cadeassu, Ceará O nosso amigo aí, Zé Dizuca, é o dono do Boi, o Boi Bodim Foram 26 carreiras com essa daí invictos Os vaqueiros aí foram Pedro Albino e Carlinho Machado São de Aurora, Ceará e a aposta aí foi mil reais Parabéns aos vaqueiros, parabéns ao dono do Boi Ao Boi Bodim aí que ficou invicto por 26 vezes Deixar um abraço aí para todos do Aras Pica Pau Vaqueiros Branco, Pepe e Laílson aí de Pindoretama, Ceará Um abraço também para o Clareston Novaes de Floresta Pernambuco E também o canal Rosiane Freitas Um grande abraço a todos aí E é claro, você que está assistindo este vídeo Aguarde os próximos vídeos aí Fica com Deus e até mais E é claro, você que está assistindo este vídeo E o cara que não está tendo dinheiro não aposta Para os joguinhos é perder Não é verdade? Não tem dinheiro mais não, tem que dar nas mãos dos outros Pode ser feio, pode ser dos outros E aí Eduardo, tem que estar negando É mais leve do que um apoio Vai para ali, Pedro Vai para ali, Pedro Olha esse bonito no meio, Pedro Putar a cortela aí, rogando lá E aí meu irmão Tá bom? Aceitado A gente vai dar o bintar aí e entra certo Entra no cu dele e sai lá no meio desses cotoquinhos de ponto Valeu Quem tem ela e tem a colher a não pôs Vem cá, ele carrega uma carinha Não tem uma caminha, não tem aquele dali Né, que as campinhas Ai, não tem uma caminha aqui no cima Não tem? Não tem? Não tem um caminha daqui,ode E o camão está na perubina Vou pra galera A posição que o Pedro está aí é para entrar então É, não é eu não é A não ser que caminhão Que pegou lá Pula a peste do gulhame aqui E o Pedro está na posição dele E o Pedro está na posição dele e entrar morrendo aluminum Olha ele, olha ele Não, deixa ele pegar a fresa aí Se eu for pelo seu arrocha ele é esse Eles vão estar na frente Eu, eu, para tirar uma pedra, não é não? Ah, só para o de trás das orelhas dele, homo? O que é que eu faço para o outro? Tira a bola! A perna, a cabeça... A nossa formiga, ele é de jeito para soltar, a cabeça tem que ser de nó, homo. Cabeça de burro, para botar em carralho, fechar o bicho com ponto. Solta o bicho já, solta o bicho. Ah, vai não, cara. Ei! Ah, só para o de trás das orelhas dele. Eu dano o outro, eu fico da frente para eu atirar no cabelouro. Eu atirar uma pedra no cabelouro dele, mas não, não, não. Ele, quando ele caiu, vocês caem em cima, despeguei! Não é não? Não é não? Não é não? A cabeça de burro, tudo em casa, não é? Fica uma foto. Ah! Solta, solta, solta! Pelo da menina! Pelo da menina! A gente vai descer com ele. Solta, solta, solta! Calma! Calma! Calma, 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 Calma. O Calma vai descendo com ele, tá? Calma! 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 A quebradeira de pau! Perdeu! Não, não vai refugado homem! Já tá bom! Já tá bom! Já tá bom! Já tá bom! Ei! Não manda parar não! Só é filmar! Tá filmado assim ó! Tá filmado não precisa mandar ninguém parar não! Acabou! Se tá filmado não precisa mandar raquete parar não! Juiz nenhum pode mandar raquete! A perdeira! O boi é passando sozinho aqui ó! Não homem! O boi sozinho! Tá vendo Daniel? Olha o boi aí sozinho menino ó! Não homem! O boi é com o rabo homem! Oxente! Como é que pode? Não! Não está calentando não! Freou aqui ó! O boi é que ele está perdido assim ó! Já tá bom! Já tá bom! Já tá bom menino! Já tá bom! Já...